Bom, você que está acompanhando o Sobral na Mídia em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha que imagem linda, rapaz, chegando aqui para o Sobral na Mídia das lentes da câmera do nosso repórter fotográfico Jorge Alves. Esse açude é o açude do Cachoeiro. Coloque em tela cheia, produção. Isso, coloque em tela cheia. Olha só que bacana, gente. Esse açude é o açude do Cachoeiro que fica aqui no município de Sobral, bem pertinho aqui da cidade de Sobral mesmo, da cidade, da sede, ok? O açude do Cachoeiro, se não me engano, fica aqui já na zona urbana. Então é o seguinte, olha que serra maravilhosa. Esse açude, pessoal, esse açude sangrou ontem, sangrou ontem. A imagem que você está vendo, que a produção vai colocar também em tela cheia, exatamente da sangria. Olha só que coisa bonita, atingiu, portanto, a sua capacidade. Essa imagem é da câmera do repórter fotográfico Jorge Alves, ok? Portanto, o açude do Cachoeiro sangrou ontem. A gente está mostrando essas imagens para todo o Brasil. Olha só, coloca essa daí em tela cheia, produção, que ficou top de linha. Olha só, gente, o pessoal passando no sangradouro, as mulheres lavando roupa, ok? O menino lá tomando banho. Que felicidade, pessoal, que felicidade. Coloca o vídeo, produção, coloca o vídeo, produção. Vamos lá, produção. Aí o cidadão aproveitou para pescar. Ele está pescando, gente. E a gente vai mostrar exatamente toda a dimensão, portanto, do açude do Cachoeiro que atingiu a sua capacidade após as fortes chuvas que caíram ontem aqui na nossa região. Olha que coisa linda. Para você de Sobral, para você de todo o Brasil, para você que está fora da cidade, nós estamos mostrando, você que é sobralense e está fora da cidade, olha só, estamos mostrando o açude do Cachoeiro, que fica aqui no município de Sobral, que atingiu a sua capacidade. Olha que coisa linda, rapaz. Olha só, a água descendo, escorrendo, atingiu a capacidade, o açude do Cachoeiro, graças ao nosso Pai do Céu, Criador de todas as coisas. Olha só, gente, é na cidade de Sobral. A gente tem, portanto, essa informação. O açude do Cachoeiro, ele fica aqui praticamente na zona urbana da cidade de Sobral. Está um moço andando de motocicleta, aí é exatamente na parede. Lavou, lavou, aí tem a senhora lavando roupa, olha que coisa, olha a Serra da Meruoca lá no fundo, pessoal. E a água correndo, a gente está mostrando, portanto, nas imagens aqui do Sobral na mídia. E eu quero agradecer o Jorge Alves, repórter fotográfico, ele que faz todos esses registros e envia aqui para o Sobral na mídia. Olha lá no fundo a Serra da Meruoca, olha a sangria do açude cachoeira. Que cachoeiro, que maravilha, que espetáculo que a natureza proporciona, pessoal. E a gente está mostrando para você. Esse é o açude cachoeiro que sangrou para você que está acompanhando aqui o Sobral na mídia em todo o Brasil. É importante ressaltar que o açude do cachoeiro, ele é um pouco grande, ele é grande, entendeu? Aqui na nossa região norte do estado do Ceará, nós temos os reservatórios. O Araras, o Araras é que é um dos maiores, salvo engano, eu não sei qual é a capacidade do Araras, se é 800 milhões de metros cúbicos de água, eu creio que sim. E o Taquara é o segundo. Primeiro vem o Araras, que é na nossa região, depois vem o Taquara. O Taquara, a capacidade do Taquara é mais de 300 milhões de metros cúbicos de água, entendeu? E nós temos o nosso Jaibaras. O Jaibaras é 105, 105, 110, eu não sei direitinho o total aí da capacidade do nosso Aris de Souza. Então, eu também não sei aqui a capacidade do açude cachoeiro. Mas ontem, depois das chuvas que caíram aqui na cidade de Sobral, esse açude acabou sangrando. Uma verdadeira maravilha aqui para a nossa região, né? Ontem foi dia 19, dia de São José, pessoal. Dia de São José e o inverno parece que começou agora para valer, pode ter certeza. Olha na imagem que você está vendo, olha que maravilha, exatamente do Sangradouro. Essas imagens é do nosso companheiro Jorge Alves. Eu faço questão de frisar, porque o Jorge, quando ele anda por aí, ele registra coisa bonita, coisa da natureza, coisa de Deus. Isso é maravilhoso. Parabéns, então, ao nosso companheiro Jorge Alves, mais uma vez. Olha que maravilha. Olha no fundo a Serra da Meruoca, coloca em tela cheia, produção. Olha só, lá no fundo, que imagem espetacular do Jorge Alves. Esse cara, eu admiro muito. É um dos melhores repórter fotográficos, não tem frescura com ele, não. Ele manda para todos os blogs. Não tem esse negócio de frescura, não, né, Jorge? Parabéns, cara, pelo teu trabalho, que tu não é ganancioso, não. Enfim, tal. Então, eita, Jorge Alves, tu é o cara, viu, Jorge? Tu é o cara. Olha que imagem bacana. Vai trocando novamente aí, produção, para todo o Brasil assistir. Neste exato momento, nós estamos aqui no Sobral na Mídia. Olha o menino passeando de bicicleta. Olha que menino bombadinho, rapaz. Olha só, menino na bicicleta é na parede do açude cachoeiro. Menino. O bicho danado é menino. Vai escorregar aí não, menino, pelo amor de Deus. Bota novamente outra imagem aí, produção, para você que está acompanhando aqui o Sobral na Mídia. Está aí o Sangradouro. Inclusive, tem uma imagem também que tem umas mulheres que estão lavando roupa, aproveitando. Que coisa bacana, hein? Coisa bacana. Vamos torcer para que o inverno continue firme e forte, para que o nosso Jaibaras possa atingir sua capacidade. Olha o moço passando na motocicleta dele, a senhora só observando. Olha só, gente. Que legal, que bacana. Então, como eu estou falando, vamos torcer para que o nosso Jaibaras, o Ares de Souza também atinja a sua capacidade. O Araras, difícil é o Taquara. O ano passado, o Taquara faltou bem pouquinho para poder atingir sua capacidade. O Araras, ele fica na região norte, na cidade de Vajota, região norte do estado do Ceará. O Taquara fica na região de Cariré, região de Cariré, Mucambo, Pacujá, entendeu? Rafael Arruda, aqui pertinho também da gente, né? E o Jaibaras, todo mundo conhece. O Jaibaras é no município de Sobral, lá no nosso querido distrito de Jaibaras. O nome do reservatório é Ares de Souza. Ares de Souza, ok? E aqui é o nosso cachoeiro aqui da cidade de Sobral. Jorge Alves, muito obrigado. Parabéns, ok? Pelas imagens belíssimas. Continue mostrando coisas bonitas aqui na nossa região. E o Sobral na Mídia não só traz coisa de violência, não. A gente também traz conteúdo diferenciado, coisa bonita. É o que a gente gostaria de mostrar todo dia aqui nas nossas plataformas digitais. Olivando Alves, Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação. Acesse sobralnamídia.com.br O compromisso com a verdade.